Boa tarde, Cid, boa tarde. Boa tarde, Marcos. No Jabuti Convida de hoje, nós vamos conversar com Cid Piquet, editor, tradutor e poeta. Estudou letra alemã e latina, USP, Universidade de São Paulo, e desde 1999 trabalha na Editora 34. Começou como revisor, assistente editorial, depois como editor e atua especialmente nas coleções de literatura russa, clássicos, literatura estrangeira e poesia. Poesia é o elemento que nos junta hoje, porque a Editora 34 ganhou, no ano passado, na última edição do Jabuti, o prêmio na categoria poesia com a obra Nuvens, de Hilda Machado. Nós vamos falar sobre isso e sobre vários outros assuntos. O Cid, ao longo dessas duas décadas na Editora 34, participa ativamente da formação do catálogo, da editora, um catálogo que todos nós admiramos e que todos nós gostaremos de ter completo em algum momento, desempenhado funções de coordenação e produção editorial, prospecção de autores e tradutores, contratação e formação de equipes de assistência e produção editorial, enfim, ele desempenha todas as funções, dá conta de todas as responsabilidades de um editor. Além do trabalho de edição, ele organizou e traduziu, só para maiores de 100 anos, antologia antipoética, de Nicanor Parra, com Joana Barossi, que foi finalista do prêmio Jabuti na categoria de edição em 2018. Além disso, temos Esta Vida, poemas escolhidos, como tradução e edição, certamente, do Carver, Histórias para Brincar, do Gianni Rodari, 20 Raikais de Issa, uma plaquete eletrônica da editora Igarapé, que ele acaba de disponibilizar nesse tempo de quarentena. Publicou também traduções de ensaios e poemas em livros periódicos e blogs, como a revista Serrote, a revista Piauí, a Folha de São Paulo, Modo de Usar e Companhia, Escamandro e a antologia Lira Argem, publicado pela Demônio Negro. Marcos, eu acho que o meu vídeo saiu do ar. É verdade, você sumiu do meu vídeo também. A Vivian está na escuta, está no apoio, ela vai te orientar. Tá bom. Te retomar. Acho que eu preciso sair e voltar de novo. Será que precisamos os dois fazer isso? Talvez, né? Não. Ah, estão me dizendo aqui que você vai entrar de novo. Muito bem. Então, vamos esperar um pouquinho. Nós tivemos um problema técnico com a imagem do Cid Piquet e ele volta dentro de segundos. Vamos esperar que ele vai entrar no nosso ambiente de bate-papo outra vez. Estamos. Estamos. Ok, muito bem, estamos de volta. Sou meio devagar com essas tecnologias, mas se sumir de novo, já sei o que fazer. Eu estava aqui apresentando aos nossos amigos que nos acompanham e que vão ver essa nossa conversa depois. Estava falando sobre as atividades como tradutor, agora o Cid também desenvolve atividades como professor na área de edição, ministrou a disciplina revisão de textos como professor conferencista no curso de editoração da Escola de Comunicações e Artes, a ECA-USP. Tem ministros, palestras, oficinas sobre edição e tradução na Casa Guilherme de Almeida, na Casa das Rosas, no espaço da revista Cult e na Universidade do Livro, na Unesp. E já publicou Malditos Sapatos, 18 poemas de Almeida e Desamor, em 2013, pela Hedra. Acaba de publicar, como vinha dizendo, a Plaquete Poemas e Traduções é da Quelônio, em 2016. Mas acaba de publicar os 20 raicais de ISSA, a Plaquete Eletrônica, que ele acaba de disponibilizar gratuitamente. Então, antes de dar a palavra ao nosso convidado, no nosso Jabuti Convida, eu gostaria de lembrar a vocês que as inscrições para o Jabuti foram prorrogadas até o dia 29 de maio. Então, em suas obras, o prêmio tem sido muito divulgado, mesmo nesse tempo de quarentena, e nós temos tido uma excelente resposta de inscrições. Então, quem nos vê precisa saber que as inscrições estão prorrogadas até o dia 29 de maio. Você pode fazer as suas inscrições pelo site www.premiojabuti.com.br. Com acidentes e com introduções, vamos passar a nossa conversa. É interessante que temos um editor hoje, no nosso Jabuti Convida, o que nos leva a fazer uma conversa sobre edição, de começar a falar do livro premiado e da categoria poesia. Assim, como é que você se tornou editor? Como? Sim. Bom, é um longo processo. Eu me interessava por literatura e por poesia, especificamente, desde a adolescência. Na verdade, eu estava pensando hoje, você tinha mandado algumas perguntas que ia fazer, e eu me lembrei dessa história que eu acho bonita, porque, enfim, sempre fui um adolescente meio melancólico, daqueles que não gostavam muito de futebol, ficavam em casa muito sozinhos e tal. E eu tive esse episódio na minha adolescência, até meus 12, 13 anos. Não era uma casa com muitos livros, com biblioteca, mas tinha uma biblioteca magra. Minha mãe comprava alguns livros no círculo do livro. Eu tive esse dia em que eu olhei nessa bibliotequinha dela e eu vi A Rosa do Povo, do Drummond. Do Drummond. E esse título me chamou a atenção, acho que já por ser um título poético. Acho que esse título me despertou uma curiosidade. A Rosa do Povo já tinha uma poesia ali que me deixou curioso. E eu peguei esse livro e foi a minha descoberta da poesia. E foi um encanto, na verdade. E acho que aí começou essa minha aventura com a minha jornada com a poesia. E, enfim, foi muito importante esse momento. E aí comecei a frequentar cedos e a ler e me interessar, inclusive, pelas aulas de literatura na escola, que antes eram meio chatas e tal. E daí foi todo um processo até resolver estudar letras. Eu morava em Salvador, vim para São Paulo para estudar na USP. Tive que abandonar a faculdade, fui para meus financeiros, depois voltar. Enfim, tive que dar aula de inglês para me sustentar durante muitos anos. Tive uma filha muito cedo. E acabei entrando no mercado editorial, começando a fazer pequenos trabalhos de tradução. E acabei, já aos 21 anos, através de um conhecido que trabalhava lá na época, soube de uma vaga na 34 e entrei lá como revisor. Isso em 99, lá até hoje. E aí comecei a gostar do trabalho, me interessar muito. Fui ficando e foi isso que você falou. Quer dizer, como revisor primeiro, e na época a editora era pequena ainda. E fui assumindo mais funções, criando muito gosto pelo trabalho. E revisor, editora assistente. Sempre, a editora sempre foi... Até hoje não é uma grande editora, uma editora média. Claro, tem muitos lá para cá. Mas é isso, né? Acho que o trabalho de edição do Brasil, o processo de profissionalização do mercado editorial é recente. Eu queria que você tocasse justamente nisso ao fazer essa pergunta. Sim. Conta que todas as pessoas nos cursos de formação de editor que você dá, aqueles que eu dou, essa pergunta é sempre. Qual é a formação específica para editor? Sim. Eu acho que os caminhos... Bom, pelo menos pelos editores que eu conheço, os amigos, os colégios de trabalho, você vê que as trajetórias são muito diversas. Tem todo tipo. Eu conheço editores que têm formação como arquiteto, como artista, como filósofo, alguns que não têm formação superior, né? Tem gente, jornalistas. Porque, na verdade, se você for ver, cursos de editoração são muito recentes, na verdade, né? E muitos deficitários ainda. Então, é normal, né? Eu acho que é normal isso. O próprio mercado editorial no Brasil, ele ainda está se formando, né? E se profissionalizando. Então, é normal que seja assim. O meu percurso foi esse. Quer dizer, eu estudei letras, né? De um jeito também, isso, largando, voltando, tal, tal, tal. E fui criando gosto, aprendendo, fazendo, né? Mas, de fato, eu acho que é um trabalho que você, como muitos, né? Que você só aprende mesmo metendo a mão na massa, sabe? Eu repito isso o tempo todo. É. Assim como a tradução, assim como a revisão, você não vai fazer um curso e sair dali pronto, né? É, quer dizer, como quase todos, né? Vamos ser honestos, né? Assim, como cozinhar, como falar uma língua, né? Você, claro, é importante estudar, é importante ter bons professores, mas para você ficar bom em qualquer coisa na vida, você tem que passar anos se dedicando àquilo com muita seriedade, com muita, né, paixão e tal. É verdade. Eu vi um vídeo... E continuar eternamente fazendo isso. Claro. Eu vi um vídeo seu falando de escrita criativa de 2017, e ali você se apresenta como editor de literatura estrangeira e de poesia, na editora 34, mas logo observa. Mas não só disso, porque lá a gente faz um pouco de tudo. Já que estamos falando da formação de editores, de editoras, como você avalia essa nossa necessidade de fazer um pouco de tudo? O que isso diz para o nosso mercado ainda? É, acho que tem a ver com isso que eu falei, né? Sobre o fato de ser um mercado ainda que está se profissionalizando, mas acho que isso depende muito da editora, né? Isso varia muito de editora para editora. Você pegar uma editora grande realmente, né? Uma editora dessas, editoras mais comerciais, né? Os grandes grupos e tal. Aí você vai ver que a coisa lá dentro é muito mais setorizada, os departamentos são mais especializados e tal. As editoras médias e pequenas, a coisa é muito diferente, né? Tem desde editoras de uma pessoa só, que faz tudo, né? Muitas delas. Tenho vários amigos, tem editoras incríveis que funcionam desse jeito. As editoras médias, né? Como a 34, que é uma média grandinha já. É isso, né? É isso, né? A gente faz desde café até edição de ponta, né? De livros russos e clássicos da antiguidade. Eu queria justamente que você falasse um pouco disso que eu acho impressionante que vocês têm feito na editora 34, que é fazer traduções diretamente do russo. Sim, pois não. Se eu puder, só um complemento. Eu acho que, na verdade, essa coisa de fazer um pouco de tudo, ela tem aspectos positivos e negativos, né? Claro que, às vezes, a gente se sente soberbado e é um pouco aflitivo. Você queria ter mais tempo para fazer uma coisa só. Por outro lado, por exemplo, a minha experiência na 34, o fato de ter entrado lá como revisor, eu fazia diagramação, eu fazia tudo. Eu negociava contrato, eu ligava para o autor, sabe? Eu ia na casa do Boris Schneiderman, eu telefonava para o Evaldo Cabral de Mello. Isso é um aprendizado maravilhoso, entendeu? Você é o mesmo que você ter acesso ao dono da editora. Na época, era a Bia Bracha, a Beatriz Bracha, que é uma editora pequena. Então, você está ali conversando com o dono da editora, você está conversando com a copeira e com o pessoal do estoque. Você tem essa dimensão humana também, que é importante, você sabe como tudo funciona. Eu aprendi a diagramar o livro do zero, também com o Paulo Malta, que hoje é o editor-chefe do novo editora. Ou seja, você aprende a fazer tudo e, ao mesmo tempo, isso, indo na casa do Boris Schneiderman, conhecendo o Paulo Bezerra, negociando, escrevendo e-mail para agências e editoras do mundo inteiro, você realmente tem uma formação completa. Eu acho que se você entra em uma editora muito grande para fazer uma função, você pode passar 20 anos no mercado editorial só sabendo fazer uma coisa. que é um problema do modo como o mundo capitalista funciona hoje. É especializado demais. Especializado demais. E aí há conhecimento de menos, esse conhecimento global. Mas eu quero passar para o assunto que me deixa muito curioso, que é essa decisão de vocês de fazerem, finalmente, traduções de literatura das fontes primárias, direto do russo. Por exemplo, traduzido Bakhtin, finalmente, com o Paulo Bezerra, que tem feito um trabalho impressionante. Vocês têm traduzido muita literatura russa, direto dos originais. Eu gostaria que você tenha um pouco disso, sobre o que significa isso, como investimento cultural e acho que isso produz junto aos leitores. Isso aí é uma história longa. Na verdade, a história da coleção, dessa coleção dos russos, ela começa, na verdade, a coleção leste. Ela começou, ela começou, na verdade, antes dos russos. O projeto inicial era publicar autores do leste europeu e essa coleção, no começo, era coordenada pelo Nelson Asch. Ele começou publicando alguns, são aqueles livros antigos, o Marcador de Página, o Tráudio Fleptomaníaco. Foram uns quatro ou cinco livros, livros excelentes, até hoje, que estão no nosso catálogo, quase todos os livros autores, talvez um ou outro não, não tenho certeza, mas livros muito bons. E na esteira dessas publicações, o Nelson, convidou o Boris Schneiderman a publicar o Dama de Espadas, que é uma tradução dos dois, que é uma coletânea de contos e alguns poemas do Pushkin. E foi assim que o Boris, foi a primeira colaboração do Boris Schneiderman com a editora. A partir disso, nós começamos a publicar outras traduções do Boris. O Boris, nessa altura, se não me engano, já não fazia novas traduções, mas tinha várias traduções antigas. Então, começou aí a nossa relação com o Boris. Enfim, a partir daí, reeditamos várias traduções dele, que ele sempre revia, porque o Boris era aquela pessoa de uma seriedade, de uma rigor intelectual, no trabalho acadêmico, de tradução, que eu nunca vi igual. O resultado de a obra, né? Exatamente. E aí começamos a fazer várias, a reeditar várias traduções dele. E depois de alguns anos, se não me engano, foi em 1999, o Paulo Bezerra procurou a editora com o projeto de traduzir os grandes romances do Dostoiévski. E aí, foi quando realmente começou o projeto do Dostoiévski, na 34. A editora, na época, era a Bia, a Bia, a Bia, ela acolheu a ideia dele e começou essa relação com o Paulo Bezerra. Eu era, revisou a editora assistente, mas, enfim, eu acompanhei, eu revisei, editei todos esses cinco elefantes, os cinco grandes romances e muitas outras traduções do Paulo, com ele. E aí, realmente, a porteira se abriu, claro, isso foi um grande sucesso até hoje, a editora, tem gente que conhece a 34 principalmente, ou às vezes só pelos russos. Exato. É um grande, é um dos carros-chefes da editora, junto com os clássicos, a filosofia e tal, e deu muito certo, são alguns dos livros que mais vendem no nosso catálogo, e a gente, estamos assim, em vias, bom, só nos falta publicar, para você ter ideia, o Recordação da Casa dos Mortos. É o único livro que nos falta publicar, da ordem de ficção, que vai sair, o Paulo Bezerra entregou, na verdade, com outro título, Escritos da Casa Morta, mais correto. Lançaremos assim que for possível, e isso está sendo editado por um colega, o Danilo, e pelo Paulo, Paulo Malta. Mas, enfim, temos, o nosso catálogo de russos cresceu muito, com muitos outros autores do século XIX, e autores mais recentes. Enfim, é uma coleção já muito grande, com autores contemporâneos, inclusive, inclusive com poesia, tem sido um esforço também, coletâneos, muitos parceiros, no começo eram poucos tradutores, agora já tem uma série, mais de 20 tradutores, mas você queria saber da tradução especificamente, da tradução direta, não é isso? Eu queria saber do que você acha que isso produz para os leitores, esse empreendimento cultural sustentado por 20 anos, o que isso produz para os leitores, como patrimônio cultural? Claro. Olha, isso é... Se fazer uma tradução de fonte secundária, do inglês, do francês, do italiano. Claro. Eu acho que isso é também um sinal dessa profissionalização e dessa maturidade, desse amadurecimento do mercado, e de toda, digamos, a cena cultural do país de modo geral. Isso produz frutos incríveis, eu tenho, ao longo desse tempo todo, eu testemunhei coisas surpreendentes até nesse sentido. Bom, tem muitas coisas. Primeiro, é preciso dizer, não é... 34 não é a única responsável, não é a primeira vez que a literatura russa chega com esse peso todo no Brasil. Tiveram várias ondas de tradução e de leitura, desde o século passado, desde os anos 40 e 50, enfim, já chegam várias traduções, mesmo as traduções indiretas, as traduções do José Olímpio, já, assim, mesmo traduções indiretas podem ser boas traduções. Isso é uma coisa que eu queria falar, eu vou deixar até uma dica aqui. No ano passado, eu dei uma entrevista para o blog Livrada, que é o blog do Yuri Ha, em que eu falei muito sobre esse assunto, que é um assunto que é extenso, é complexo, e eu não queria simplificar demais as coisas. Então, quem estiver interessado, eu recomendo muito essa entrevista, porque eu destruí alguns mitos, só para não... Quem estiver interessado, eu recomendo muito essa entrevista que está lá no canal. E para não ser injusto com o que já se fez, né? Exatamente. Na minha adolescência, eu li praticamente boa parte do Osteovski nessas traduções do José Olímpio. Muitas delas são excelentes traduções, para você fazer justiça. Agora, é claro, a tradução direta, ela tem vantagens, né? Um exemplo simples, não sem querer ser simplista, mas o que eu gosto de dar é o seguinte, a tradução indireta, ela tem o perigo de ser como a brincadeira do telefone sem fio, sabe? Porque é isso. Eu falo uma coisa para você, você fala para o outro. Se a mensagem for bem transmitida, tudo bem. Se tiver algum problema no meio do caminho, chega no final comprometida. é mais ou menos isso, né? Se o primeiro tradutor fizer muito bem, o segundo também, o terceiro também, tudo bem. Agora, a probabilidade de ter um problema no meio do caminho é enorme, né? Para não falar que, enfim, também, assim, cada língua tem as suas nuances, as suas matizes. Então, assim, acho que a principal coisa que se perde na tradução indireta são justamente as nuances, as questões de tom, de estilo, e quando a gente fala de tradução literária, de literatura, de ficção, texto literário de fato, essas questões são muito relevantes, né? Existe uma grande diferença entre um texto técnico e um texto literário, né? Você acabou de dizer que o Paulo Bezerra entrega uma tradução sujeita a modificação do título, né? Sim, uma coisinha dessa. É, recordação da casa dos mortos para escritos da casa morta. Numa, uma sugere que as pessoas estão mortas, no outro sugere que a casa é morta. Toda a história é assim. Pois é. É assim, veja bem. Imagine num romance de 800 páginas quantas coisas desse tipo podem haver. Eu sei porque, assim, cada livro desse, só para pegar os dossiores, né? De cada livro desses 600 páginas, que eu editei todos eles fazendo cotejo com outras três ou quatro traduções para várias línguas, eu me deparei com milhares de questões como essas, né? Então, assim, tradução é uma coisa muito delicada, né? Claro. É um trabalho lindo de fazer, mas, assim, que tem que ser feito com muito cuidado, com muito, né? Com muito apreço, com muito carinho. E eu acho que é uma coisa que a gente faz com muito cuidado na T4. e acho que é por isso que a gente tem esse reconhecimento, né? Que é uma coisa que me, enfim, me deixa muito feliz. Você falou a palavra-chave que me leva à segunda parte da nossa conversa, que é justamente o Jabuti. Vocês ganharam o Jabuti 2019 na categoria Poesia para Nunes. Este livro que eu quero destacar, nós vamos ver já por quê quando você começar a falar do livro. Como você avalia a recepção pública de vocês terem do prêmio Jabuti para Nuvens uma obra póstuma? Como é que vocês avaliam esse prêmio na carreira do livro? Cara, eu avalio como uma coisa maravilhosa, linda, enfim. Bom, antes de mais nada, eu preciso falar algumas coisas, né? Esse livro realmente tem uma história incrível e muito bonita, que eu preciso contar, antes de falar da editora, eu preciso falar de uma pessoa sem a qual esse livro não existiria, publicado, que é o Ricardo Omenech. Exato. É um livro póstumo, como você falou, como acho que as pessoas sabem de modo geral, porque a Hilda morreu em 2007, ela era uma cineasta, uma professora de cinema, uma pesquisadora ligada à Universidade Federal Fluminense, que não tinha praticamente publicado em vida, ela tinha publicado poucos poemas numa revista na Enemigo Humor, que era uma revista literária editada pelo Ricardo E. Tosevedo, do Rio de Janeiro, dois poemas, se não me engano. O Ricardo Domenech, que é um poeta, editor também, que mora muitos anos em Berlim, poeta brasileiro, ele tinha lido esses poemas, ele leu esses poemas e ficou impressionado, porque são realmente muito bons, e ficou curioso e tal, demorou um tempo, tentou entrar em contato, soube que não tinha mais nada publicado dela, e muitos, alguns anos depois, soube da morte dela. E desde então começou uma campanha, uma tentativa de descobrir se ela tinha mais poemas, entrou em contato com a Ângela Machado, irmã da Hilda, e ficou, se embuiu dessa missão de, primeiro, tentar encontrar esses poemas e salvá-los de um desaparecimento, sem ninguém e tal. E, bom, só para resumir essa história, em 2015, se não me engano, eu fui para a Feira de Frankfurt, recebi um convite lá para participar da feira, e fui, e ele muito, assim, também gentilmente me recebeu na casa, a gente não se conhecia pessoalmente, ele me recebeu lá na casa dele, e nos poucos dias que eu fiquei lá me mostrando milhões de livros, porque ele é dessas pessoas totalmente devotadas à literatura, um dos livros que ele, não livros não, um dos poetas que ele mostrou foi a Hilda Machado, e já com essa, contando essa história, falando que você conhece isso, você já leu, porque eu estou há anos nessa luta, de tentar, já tenho o e-mail da irmã dela, da Ângela, e leu para mim, eu falei, realmente, é muito bom, ele falou, você topa fazer uma investida junto comigo e tal, eu falei, vamos lá, não posso responder, me comprometer pela editora, mas a gente pode tentar, escrevemos ali mesmo, sentados na cama dele, um e-mail para a Ângela Machado, e aí, algum tempo depois, com a intercessão também do Carlinhos Azevedo, tivemos resposta da Ângela, e foi por isso que o livro veio, que livro existe, o Ricardo Patricone. A descoberta incrível do livro já criado por ela, né? Exatamente, e nesse processo, a Ângela, só no dia do Jabuti, a Ângela me contou toda essa história, na verdade, que ela, claro, ela também ficou com certo receio de passar o material, sem, eu acho que ela, ela só descobriu, ela foi, eu acho que, até a Biblioteca Nacional para tentar registrar, e aí, o que eu entendi foi isso, quando ela chegou lá, ela descobriu que já existia o registro, que a própria Ilda tinha feito o registro, ou seja, em algum momento, ela pensou em publicar isso, né? O que, quando a gente, quando a Ângela finalmente mandou o manuscrito com o registro, isso nos deu, a mim, pelo menos, como editor da FT4, isso me deu até um, né, um aval, eu falei, poxa, né, porque também é chato você publicar uma coisa que talvez a pessoa não quisesse publicar, né? É uma dificuldade toda muito bonita, o Ricardo... No caso de obra, é uma dificuldade tremenda, reconstruir a vontade do autor, da autora. porque se a pessoa, afinal, não quer publicar, isso deve ser respeitado, né? Mas, bom, foi isso, o Ricardo também colaborou na edição, a gente teve o trabalho de comparar versões, as que tinham saído na revista, as que estavam nos manuscritos, incluímos mais alguns poemas que não estavam nessa prova, nessa cópia que ela tinha deixado registrada, mas que tinham a ver, a gente achou que combinavam, fizemos pequenos ajustes, mínimos, ele escreveu um texto de apresentação, e o livro teve uma recepção muito boa de público, de crítica, e é isso, e um ano depois ganhou o Jabuti, assim, eu te confesso que eu fiquei, assim, claro que eu acho que eu sei o que o livro merecia, mas eu não esperava por ser uma autora, uma autora já falecida, assim, eu fiquei surpreso nesse dia. Esse foi em 2007, não é? É, foi tudo muito, muito, uma história toda muito bonita, muito emocionante. É incrível essa história da poesia com o Jabuti, porque para o Jabuti 2020, nós temos recebido um número incrível de inscrições, e no conselho curador a gente está dizendo que esse seria o efeito Mailson, pelo fato de o Mailson ter ganhado em 2018 o na categoria e o prêmio do livro do ano. Mas a nossa Evelina, a nossa gerente do Jabuti, me informou que a categoria poesia vem tendo mais inscrições em 2018, em 2019, e agora em 2018. A categoria poesia está em primeiro lugar. Como é que você analisa essa presença da poesia no prêmio? Cara, eu não sei como avaliar isso no Jabuti, eu realmente fico um pouco sem palavras diante dessa... Será que isso tem a ver com o momento atual? Será que isso tem a ver com o fato de as pessoas estarem isoladas em casa? Será que isso tem a ver com... Bom, a poesia tem essa... Bom, é uma arte que não depende de muitos meios, a literatura de modo geral. O escritor, um papel, um quarto, estamos todos condenados a essa situação, a solidão, alguns mais, outros menos. Então, é um momento muito adequado, a prática, a produção literária. Talvez, eu não sei, realmente, eu estou pensando alto aqui, espero não falar besteira, mas... Nesses momentos, aliás, a arte acaba... Nesses momentos de aglura, de crise e tal, acabam... Às vezes, acabam surgindo grandes obras. Não é certo, mas, enfim, e, é claro, o angústia, o sofrimento, tudo isso que a gente está passando, se fosse que vamos botar para fora de alguma maneira. Eu não sei, eu estou só pensando aqui com você, eu realmente não tenho uma resposta para isso. Pois é, a presença da poesia como uma categoria tão expressiva nos impressiona a todos no Jabuti. Há uma editora e poeta do Rio de Janeiro, Tereza Cristina, Rock da Mota, pensando em difusão, pensando em distribuição. Ela dizia, poesia não vende pouco, poesia vende aos poucos. Sua editora, a 34, tem um catálogo consistente em poesia, tanto poesia originalmente criada em português como poesia traduzida. Como você vê a edição, a circulação de poesia no Brasil? Você já falou um pouco do momento em que estamos e de que lugar esse momento pode construir para a poesia. Mas como atualmente a edição, circulação de poesia? Sim. Bom, primeiro, respondendo a pergunta, eu concordo, eu concordo com isso. Tende aos poucos e, às vezes, vende muito. Em alguns casos, pode vender bem. Essa pergunta me lembrou uma coisa que eu não lembro se era o Drummond ou se era o José Olímpio que dizia. Um dos dois. que era mais ou menos o seguinte, poesia pode não... Como é que era? Poesia pode não vender, pode não trazer dinheiro, mas traz prestígio. Porque, de fato, você imagine ter um Drummond, ter um Bandeira, ter um João Cabral no catálogo. Bom, e eu digo no meu caso, ter, enfim, ter, falando pelo menos dos poetas que eu já editei, vivos, digamos, ter o Matinho de Campilho, ter o Edmilson de Almeida Pereira do catálogo. É uma grande honra. E, em alguns casos, sem querer, desculpa, não dá para falar de todos, mas eu digo de boca cheia. Todos os poetas, todos os autores que eu edito, eu edito com muito prazer, com muita alegria e com muita honra. Porque, infelizmente, nessa altura, a gente escolhe realmente quem a gente edita e a gente edita porque a gente acredita no trabalho e na importância, na relevância de cada autor. em alguns casos, é óbvio, poesia, às vezes, comercialmente, é um pouco mais difícil. Infelizmente, ainda, a poesia nacional, às vezes, é um pouco mais difícil de vender. O Brasil ainda tem essa coisa, é de fora, as pessoas olham um pouco, assim, acham... Temos isso, um pensamento um pouco... Temos isso. Pensamento colonizado e tal. Às vezes, o que vem de fora acha que é melhor e tal, o que é uma grande besteira. Vou repetir aqui. Acabei de editar o Edmilson Pereira de Almeida, poeta mineiro, que é assim... Desde que eu conheci a poesia dele, eu estou absolutamente espantado. A cada poema dele que eu leio, eu fico embasbacado. É um dos maiores poetas que eu já li em qualquer língua. Fica a dica. Saiu no final do ano passado Poesia Mais, uma ontologia de 35 anos. É um cara que está escrevendo há muito tempo e é um grandíssimo poeta, sem desmerecer nenhum outro poeta do nosso catálogo, mas é porque realmente foi uma recente descoberta como leitor. Mas, bom, a Matilde Campilho, por exemplo, que foi... Eu não me envolvia tanto com poesia na E34 até a Matilde, que foi uma aposta que eu fiz e que deu muito certo. Eu vim para a Flip e foi um acontecimento. Vendeu várias edições e tal. Vendeu muito a Matilde. Quer dizer, para a poesia e tal, porque vende... Claro, dá para comparar com os russos, por exemplo. Mas vendeu bem, se pagou e dá lucro, etc. E, como ela, muitos outros livros. O Nicolador Parra, que eu traduzi, a primeira edição vendeu em menos de dois meses. Menos de dois meses. Tudo bem, é o Parra, é um grande poeta, fazia falta, mas é impressionante. E a segunda está acabando já. Então, esse papo de poesia não vende não é bem assim. Depende também do seu referencial, porque para uma editora comercial que quer vender sempre uma grande editora que sempre quer vender 10 mil livros, aí, entendeu? 2 mil não vale nada. Mas, assim, nós somos uma editora modesta. Claro que a gente quer vender 100 mil, mas se vender uma tiragem de dois, já está bom, entendeu? E outra coisa, fazer poesia, fazer autor nacional, além de ser um ato cultural, editorial, tal, tal, é um gesto político, ético também, entendeu? Porque a editora tem uma função social a cumprir, né? Você não pode só ficar vendendo coisa que, publicando coisa que vende, né? Você tem que pensar, é a minha opinião pessoal, pelo menos, né? O que eu falo aqui não é, não representa absolutamente a opinião da 34, eu sou uma pessoa, mas eu, né, eu tenho esse direito. Espero. Mas eu acredito, eu sei que meus colegas concordam pelo mesmo empate comigo. eu acho que uma editora em alguma medida tem também uma, tem que pensar também no país em que ela vive, né, nas pessoas, no que as pessoas, no que seria saudável, no que contribui com a cultura, com o pensamento, com a reflexão, etc e tal, Ainda mais um país como esse que quer, né, que não liga para a sua arte, para a sua cultura, para os seus artistas, e ainda mais um momento como esse. Claro, claro, um momento complicadíssimo, né, e esse momento complicado que eu gostaria de aproveitar o tempo que temos para a gente falar da premiada, para a gente falar de Hilda Marconi, você disse que gostaria de ler alguma poesia dela, um pouco de tempo da poesia para as pessoas que ainda não conhecem, eu li para essa nossa conversa e estou completamente impactado pela... Eu quero te ouvir lendo, por favor. Tá bom, eu escolhi três poeminhas só, eu vou começar pelo Miss Casting, que é o poema que... é o poema, o primeiro poema que o Ricardo Domenech leu, o Domenech, enfim, eu falo Domenech, pronúncia brasileirada, mas que é o poema que deu origem a tudo isso e que no fim deu origem ao livro, e inclusive ao Jabuti, que é realmente um assombro esse poema. Miss Casting, como o Ricardo fala, só para quem estiver ouvindo e não souber, como ele fala na apresentação, seria o casting essa escolha do ator que vai representar o personagem, um filme, uma peça, o Miss Casting seria essa escolha mal feita, o ator que não serve para o papel e tal, ou seja, é o poema que fala desse sentimento de não caber naquele papel que no fundo é o papel da vida, algo assim. Ele tem uma epígrafezinha que diz So you think salvation lies in pretending, do Paul Bowles, que traduzindo seria Então você pensa que a salvação está no fingimento, algo assim. Vamos lá. Estou entregando o cargo onde é que assino Retorno outros pertences Um pavilhão em ruínas O glorioso crepúsculo na praia E a personagem de mulher Mais Julieta que Justine Adeus ardor Adeus afrontas Estou entregando o cargo Onde é que assino Há setenta e sete dias Deixei na portaria O remo de cativo Nas galés de Argélia Uma garrafa De vodka vazia Cinco meses De luxúria Despido o luto Na esquina Um ovo Feliz ano novo Bem-vindo outro Como é que abre Esse champanhe Como se ri Mas o cavaleiro De espadas Voltou a galope Armou a sua armadilha Cisco no olho Da caolha A sua vitória De pirro Cidades fortificadas Mil torres Escaladas Por memórias inimigas Eu a amada Eu a sábia Eu a traída Agora finalmente Estou renunciando Ao pacto Rasgo o contrato Devolvo a fita Me vender o gato Por lebre Paródia Por filme francês A atriz Coadjuvante É uma canastra A cena da queda É o mesmo Castelo de cartas O herói Chega dizendo Ter perdido a chave A barba De mais de três dias Vim devolver o homem Assim no onde O peito desse cavaleiro Não é de aço Sua armadura É um galão De tinta Imútil Suflê falhado Desculpa Onde não há ninguém Em casa Os joelhos ainda esfolados Lambendo os dedos Procuro por compressas frias Ó céu brilhante do exílio Que terra Que tribo Produziu o teatrinho troll Colado à minha boca Onde é que fica Essa tomada Onde desliga Eu vou falar Uma coisa Que eu me esqueci Deve ter falado No começo A gente criou Uma promoção Lá na editora Para quem quiser Comprar o livro Hoje e amanhã Entrando no site Da editora Procura o livro O Nuvens Entra lá Aí tem Embaixo da imagem Do livro Tem um carrinho de compra Faz todo o processo No final da compra Tem um lugar Para colocar o cupom O cupom é Nuvens Com maiúscula 40% de desconto Hoje e amanhã Para quem quiser comprar Tá bom? Fica essa Essa dica Perfeito Perfeito Eu 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 Porque Inclusive Por causa Do seu Interesse Por Raikais Etc Qual é a relação Se você Vê proximidade Entre a poesia De Hilda Machado E a poesia Japonesa Cara Naquela Sessão Tem uma sessão Do livro Chamada Nuvens Que é Que tem os poemas Bem curtinhos Que Lembram Raikais Pois A poesia Da Hilda Ela 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 flerta Com muitas Coisas Eu 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 Ana 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 Cristina César Mas assim Eu 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 só queria dizer isso você citou algumas outras poetas eu gostaria de lembrar que a nossa do Javuti este ano é a Adélia Prado e na alguma forma a Ilda menciona a Adélia Hust e a própria Ana a Ana, a Adélia Prado e a Ilda Hust há essa conversa, há esse diálogo claro, claro muito bem dá tempo de ler mais um polêmico? sim, claro por favor eu queria ler esse que se chama Poeta porque eu acho muito bonito e fala muito sobre o livro e sobre esse fato do livro ter ficado em segredo dela manter essa atividade de poeta quase não em segredo praticamente e tem uma coisa bonita também do segredo do fazer poético tem uma coisa sensual no poema vocês vão ver que no final ela fala em Sushan assim, está liga a imagem do elástico da pasta com o elástico do Sushan assim, está liga só essa deixa eu acho muito bonito ok perfeito vamos lá Poeta histérica e tanto alarde faz sempre do desejo que é curioso que o maior seja segredo no quadro do hospital anos 50 a enfermeira faz psiu anônima a velha pasta de elástico na última prateleira da estante papéis cebosos muitas vezes traídos a pasta destripada no lixo a cena completa as juras nunca mais a porta que bate definitiva outro dia e o clandestino vem à tona levanta a cabeça e outra pasta vem ocupar o lugar daquela que sofrida sei de cor mostrar a quem ei de vai que algum amigo leia os versos poucos e deles só prestam mesmo uns quatro ou cinco e diga parece Adélia diluidora vagabunda me mato e a revolta afinal não é tudo que parece Adélia da outra a Hust nem é bom falar ou Orides praga que a minha inveja é só de mulher e absinto pra eu beber em cálice homem pra mim é sempre muso o pterodáctilo me agarra pelo pescoço e lá vou eu de joelhos pego a caneta e abro os elásticos sutiã e cinta-liga renda negra e chicote um por um devagar pegar com a mão e mexer pela centésima milionésima vez muda o verbo troca o ritmo pra ficar igual ao que era da última vez que eu mudei é justamente esse que fala das poetas é a Orides não é a Ana que ela menciona Orides Perfeito muito bem é uma pena que o tempo passa tão rápido e que a gente tenha para o final dessa conversa uma alegria conversar com você eu queria lembrar a vocês as inscrições continuam abertas foram prorrogadas até o dia 29 de maio no site jabuti.com.br além disso o CID acaba de anunciar a venda com grande desconto de nuvens no site da editora 34.com.br com o cupom nuvens em maiúscula você compra o livro com 40% de desconto e a gente vai criar depois mais oportunidades para falar de poesia de literatura e para falar do que elas podem produzir nesse tempo que a gente vive eu quero te agradecer pela presença obrigado a você Marcos e toda a equipe do Jabuti a Avelina a Mariana que fez o convite a Vivian parabéns pela iniciativa e até uma próxima e obrigado a quem estiver ouvindo muito obrigado até logo até logo e aí Obrigado.